E um manifesto assinado por mais de 50 brasilianistas, que são pesquisadores acadêmicos de diferentes áreas, que estudam a sociedade e a política do Brasil, e também pesquisadores sobre a realidade da América Latina, aponta que é grave o momento político do país e afirma que há sério risco de que a retórica anticorrupção esteja sendo utilizada para desestabilizar um governo recém-eleito democraticamente. Segundo o texto, setores do judiciário, com apoio da grande imprensa, vêm protagonizando o desrespeito à lei, violando princípios como a presunção de inocência, a imparcialidade e a garantia à privacidade. O manifesto foi criado por um historiador norte-americano e reúne assinaturas de acadêmicos dos Estados Unidos, França e Alemanha. Um dos motivos para a criação do texto foi a divulgação de uma conversa entre a presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, repassada pela Justiça Federal do Paraná à imprensa, no último dia 16 de março.